Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito, muito bem. Hoje uma dica bem rápida aí pra vocês. Você já viu alguém completando um nível aqui do reservatório do fluido de freio? Ou então você mesmo já completou? Ou até chegou a ver aquelas garrafinhas de fluido de freio no próprio cofre do motor? Abriu o capô e já viu ela escorrer de ir no lugar? Eu já vi bastante, olha, muitos e muitos casos. E a dica de hoje é exatamente pra você não fazer isso. Não completar o nível do reservatório do fluido de freio. Isso por alguns motivos. Primeiramente, fluido de freio, diferentemente do óleo do picante do motor do seu carro, ou então do líquido do sistema de arrefecimento, ele não é consumível. Ele não vai baixar conforme a quilometragem. Ele só vai ter uma redução aqui no reservatório caso você tenha problemas. Os problemas são, primeiramente, vazamento. Vazamento, ou seja, em qual for o tipo de componente do sistema de freio. Nas linhas flexíveis, módulo APS, cilindro mestre e por aí vai. Ou então, por exemplo, desgaste. Mas desgaste-se principalmente na pastilha de freio. Quando a pastilha ela gasta, você tem então o avanço do pistão da pinça de freio, que faz então com que aquela região possa ser então preenchida com uma maior quantidade de fluido. Fazendo então com que o fluido saia aqui do reservatório e vá para aquela região, dando exatamente esse aspecto de nível baixa. E aí quando você vem aqui, então, completo, você está basicamente maquiando o problema existente. Seja de vazamento, que possa existir aqui no sistema de freio do seu carro, ou então exatamente desse problema de desgaste. E aí essa pastilha então que desgastou e mostrou para você aqui no reservatório, você vai continuar andando, achando que está tudo bem. E aí o que vai acontecer? Com o tempo ela vai gastar mais e mais e mais. Pode então simplesmente danificar o disco de freio. E aí o custo de manutenção, que era somente uma troca de pastilha, pode então gerar um aumento no valor devido à necessidade de troca então também do disco. Além, é claro, que aqui o próprio sistema é feito para ajudar você a saber disso. A própria tampinha aqui tem essa boinha aqui, que ela faz exatamente esse tipo de função. Quando o nível abaixa além do especificado, ela vai permitir então com que a luz do freio de mão acenda lá no painel do seu carro, já avisando, dando um alerta, que você precisa ficar atento exatamente a esse nível aqui, que alguma coisa de errado está acontecendo. Por isso, antes mesmo de você sair completando, você tem que então fazer essa verificação. Completar de fato é somente em casos de emergência ou então, por exemplo, para que você possa chegar até uma oficina. Não vai ficar ele o tempo todo completando e achar que isso daí é normal. Então tenha atenção a esses sinais e cuide bem aí do seu carro. Enfim, quer aprender mais dicas como essa? Quer ter mais informações? Acesse aqui a descrição e conheça o nosso guia definitivo de manutenção automotiva, o e-book feito exatamente para ajudar você a cuidar bem do seu carro. Espero vocês nos próximos vídeos. Grande abraço e até mais!